Grêmio Recreativo, bloco carnavalístico, acadêmicos do juramento, carnaval 1992. Nós vamos novamente pra avenida, se liga nesse clima tropical, tropical com acadêmicos brilhando nesse carnaval. A rádio tropical está no ar, se liga porque eles dão show, música, esporte e notícia, nos dando a reportagem sem igual. Também fazendo a alegria desse nosso carnaval, disse também, também fazendo a alegria desse nosso carnaval. Vou chamar a linda modelo, carna lustrosa, que beleza sensual, e escutar o meu horóscopo, para levantar o meu astral. Oi, me dá meu boné, meu bem, vamos embora, juramento na avenida, meu amor, chegou na hora. Oi, me dá meu boné, meu bem, vamos embora, juramento na avenida, meu amor, chegou na hora, nós vamos.